Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva no canal Diretamente, restante Love Fuck Fala, 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 não fatura E na mesa é só farto Vota, esporte, pisa forte na GLE Abra o teto, abaixa os vidro, pra eles tudo ver Que o pequeno vira grande, o dia vai crescer Tipo uma floc do lixão que pôde florescer Ano 2012, época do pró 1 E quem portava, né, não era qualquer um De quarta-feira no splash eu só bebia ré E hoje de segunda é bangalô, é só gole no blue Pé direito na piscina e na cara o juju No braço esquerdo tá lacrado, cheio de tatuco E na garagem coleção de 2021 Eu agradeço ao nosso pai que abençoou mais um Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mer, cruxa, busco a gatruxa E eles se perguntam Tava duro esse dia e fiquei rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui para a luta Fala, 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 nossa fartura E na mesa essa fartura Um passo além do que você queria que eu tivesse Na comédia simpatiza e nós fogo eu faço Jamais nem mente, elas botam, joga a tchau Sem mistério, vou de merda Se interessa, nos maloca sem conversa E seu script carente foi bem mais Nunca melhor que eles não, não, não Imagina eu na quebra de golfe, sapão Olhar dos invejosos, refletindo a lupa do vilão Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mer, cruxa, busco a gatruxa E eles se perguntam Tava duro esse dia e fiquei rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui para a luta Fala, 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 nossa fartura E a mesa essa fartura Quem debocheou da minha luta Até se dizia truta Falsidade se aproma Despausada minha conquista Abre o teto da minha cuxa Hoje o baile tá maluva Dou boa é que está maluva É papo de desfrutar É que os fundos de busão hoje tá bem Pra quem era carona hoje é pra ser de pé GLE ou GLA Descassez nunca mais passo por lá Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mer, cruxa, busco as gatruxa E eles se perguntam Tava duro esse dia e ficou rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui para a luta Fala, 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 nossa fartura E na mesa essa fartura Deixa eles pensar que nós tá de toque moscando Trabalho no silêncio e faça a minha Cara fechada sem paga simpa Infelizmente são poucos que nós confia A de cima sem o pai me guia Sem tempo pra perra que foco no progresso No meu dia ela é toando pelo certo E pra levar uma da meca arranquei o teto Comei todas as minhas tatu chave Ela brisou com o conjunto da Nike Falou que quando tiver pronta vai mandar mensagem Não precisa se apressar vou te buscar mais tarde Tá suave Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mer, cruxa, busco as gatruxa E eles se perguntam Tava duro esse dia e ficou rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui para a luta Fala, 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 nossa fartura E na mesa essa fartura Diretamente, restante love fight Restante love fight E se é o grave sede naquele pique Se inscreva no canal Mas e se é o grave sede sucesso com a mulherada